Naira, você viu que nós terminamos dez e pouco, na semana passada a sexta turma. Foi. Bom dia a todos. Essa semana aumentamos o número de processo para poder aproveitar, já que Sandra não está julgando, para a gente adiantar nosso acervo. É isso aí. Bom dia a todos. Nós já estamos ao vivo. Quando quiserem, podemos começar, doutores. Bom dia a todos. Bom dia a cumprimentar os advogados que estão nos assistindo. Na videoconferência, cumprimentar a doutora Naira, a doutora Monique, cumprimentar e agradecer mais uma vez a presença da doutora Leonides. Sempre engrandece a turma com essa leveza, com essa simpatia. É sempre bom tê-la aqui presente. Obrigada. Cumprimentar a minha colega doutora Eliane e sempre muito bom estar na sua companhia. É muito bom participar dessa segunda turma com a sua presença. E hoje, eu apresento a doutora Eliane, substituindo brilhantemente a doutora Maria. Então, vamos dar sequência. Doutora Eliane, quer falar alguma coisa, doutora Léo? Bom dia, doutor Rosalvo, nosso querido presidente. Bom dia, doutora Léo, minha querida, minha querida, muito querida colega e amiga. Bom dia, doutora Naira. Bom dia, doutora Monique. Cumprimento a todos que estão nos assistindo via YouTube. E é um prazer sempre estar com vocês. Bom, vamos lá, então, doutora Monique. Pois não, doutor. O senhor quer iniciar informando os processos que foram dispensados de sustentação? Eu vou anunciar os processos que não há necessidade de sustentação, começando pelo número dois, que é o mandato de segurança, Sul América contra o juiz Camassari. Mandato de segurança, não há necessidade de sustentação oral, porque não há essa previsão regimental. Havia pedidos de sustentação oral aqui, mas eu vou antecipar o voto, porque não há necessidade. Aqui é um mandato de segurança, cujo objetivo é a subida de um recurso nominado que foi considerado deserto no primeiro grau. Eu verificando os autos, de fato, o recurso nominado não está deserto, porque a parte foi estimada no dia 5 do 8, e teria até o dia 26 e 27 para ajuizar o recurso nominado. No dia 26 e 27, conforme certidão constante nos autos, o pró-júdio ficou indisponível. Então, o pró-júdio indisponível, a parte não pôde impetrar o recurso nominado. No dia 28, exatamente no dia seguinte que o pró-júdio voltou a funcionar, então a parte entrou com o recurso nominado. Então, está absolutamente dentro do prazo, estou concedendo a segurança para determinar a subida dos autos à turma recursal para apreciação do mérito lá no recurso nominado. Então, eu antecipei, não há necessidade de sustentação oral. O processo número 7 é Banco Aulé, do Sustentos, de Jerônimo Santana de Oliveira. Incluiu a sustentação com o Instituto Helio do Ernesto Aulé de Lune, não há necessidade de sustentação, porque a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, com 20% de sucumbência. Também o processo número 14, que a parte do Instituto Helio do Santos, o Luís Acred, que impregiu a sustentação com a doutora Larissa Cento Cé, a ação foi gasto procedente, o recurso da parte autora, e a sentença está sendo mantida, não há necessidade de sustentação. O processo número 18, em base a Ana Maria Pereira, que impregiu a sustentação, foi o doutor Rodolfo de Almeida Mato, advogado da parte autora, recorrida, sentença foi mantida, não há necessidade de sustentação, 20% de sucumbência. O processo número 25, Fico do Brasil, Casimaria, Cata do Santos, e Zurich Minas do Avio, quem pediu sustentação foi o doutor Cid, de Cerqueira, que é advogado. Fez também a sentença, não há necessidade de sustentação, com 20% de sucumbência. E, finalmente, o pró-júdio está saindo, ficando inconsistente toda hora, a gente tem que reiniciar. E aí Obrigado. Só um minutinho que eu estou reiniciando aqui, porque o Projudi está caindo. Obrigado. O processo de número 26, 26, as partes, Coelba e Tatiane da Silva Lopes, quem pediu foi a doutora N. Soledade, recurso conhecido e provido para julgar em procedente a ação, não há necessidade de sustentação, doutora N. pela Coelba, e o processo de número 48, que é Coelba e Cremilda Silva dos Santos, quem pediu foi a doutora Anaíris Ramos de Souza Borges, pela parte autora, então, sentença mantida com 20% de sucumbência, também não há necessidade de sustentar. Eram esses os processos que eu tinha para anunciar. Doutora Eliane. Um momento. Processo, pedido de sustentação do recorrido e a sentença mantida. O processo número 01 da pauta, recorrente Sul América e recorrido, Marisete Pereira dos Santos, sentença mantida. O processo número 15 da pauta, recorrente Ivone Dantas Silva, e recorrido Telefônica Brasil S.A., sentença de procedência mantida. No processo 31 da pauta, recorrente José Ricardo Godinho de Souza, e recorrido Coelba, sentença mantida. Eu tenho ainda os processos de pedido de sustentação do recorrente e a sentença reformada para majorar dano. O processo número 3 da pauta, MRV, eu conheci do MRV Roberta de Oliveira Marques, eu conheci do recurso de provimento. O processo número 17 da pauta, recorrente Telefônica Brasil S.A. e recorrido, o Osco Costa de Araújo, reformei para procedente, de provimento ao recurso e conheci o processo número 22 da pauta, hipercar de banco múltiplo, e, caros Antônio de Jesus, eu reformei a sentença de parcialmente procedente para extinção do processo de julgamento do médico, em razão da complexidade. O processo número 24 da pauta, eu reformei o Banco Itaú e Magazine Luiza, e recorrida, Alessandra Almeida Pinto, eu reformei para improcedência. O processo número 33 da pauta, Coelba, recorrente, e recorrido, Gesso Avelino da Silva, eu reformei de procedente para improcedente. O processo número 34 da pauta, recorrente Coelba, e recorrido, Agnella de Oliveira, eu reformei de procedente para improcedente. O processo número 35 da pauta, Coelba e Selme Pontes Barbosa, reformei de procedente para improcedente. O processo número 36 da pauta, Coelba e Adervaldo Santos da Silva, eu reformei de procedente para improcedente. E, finalmente, o processo número 46 da pauta, recorrente, Marlucio e Souza da Silva, recorrido, gestor de inteligência de crédito, a JUS. Eu reformei de sentença, eu estou mantendo a sentença integralmente. É o que eu tenho para julgar antecipadamente. Doutores, eu fiquei devendo, da semana passada, o processo foi feito, a sustentação, eu retirei para fazer uma nova verificação, e verifiquei o processo, trazendo a mesma limita que eu tinha na semana passada, e o processo é o seguinte, o 3273, Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fernanda Correia, faz executória, programa Luz para Todos, negativa de fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, descumprimento do comando sentencial, que condenou a partir do dever de fornecimento de serviço, adequação do montante apurado aos fatos processuais, tendo em vista tanto o potencial lesivo da manutenção do descumprimento, quanto o excessivo lápis temporal da desobediência, manutenção dos seus próprios termos, da sentença que errou improcedente os embargos da execução, recurso conhecido e improvido. A tentativa era de trazer novamente para a fase executória uma matéria que tinha sido vencida na fase de conhecimento, por isso que eu estou mantendo essa sentença. Doutor, eu tenho também um processo da semana passada, que eu fiquei de lei só emenda, o recorrente é Isabel Conceição Rodrigues e recorrido com a Elba, que eu, num momento, não tive condições de verificar se o recorrente tinha outras negativações para aplicar a Suma 385. Eu revisitei, verifi realmente e confirmei que realmente o recorrente, a recorrente não tem outras negativações anteriores. Então, é recurso nominado, serviço de fornecimento de energia elétrica, ação declaratória de desistência de débito, combinado com a realização por Dano Moraes, realização de cobrança devida com a inscrição imerecida em órgãos de proteção ao crédito, não apresentação de contrato assinado nem qualquer outra prova de contrato assinado, exposição de terras produzidas unilateralmente, sem valor probante, negativação indevida, dever de denizar, inaplicabilidade da Suma 385 do STJ, ação julgada procedente, condenando a demandada ao pagamento de dano moral no importe de 12 mil reais, recursos conhecidos e provídicos. É o processo 0182, 882, 185, 27, 2019, 805, o meu contrário. É o que eu tenho a prescrição. Pronto, doutora Monique, podemos dar sequência aí. Então, vamos começar, doutor. O primeiro processo vai ser o número 4 de pauta, relatório de doutora LN, Marcia Helena Itaú Unibanco, o número do processo é 0192, 95919, 2019, 805, 0001. São dois representantes. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, doutora Monique. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB, a parte que o senhor está representando. Renan Antônio Reis da Cruz, AB 48664, representante do Banco de Talos, o Instituto de Conhecimento do Evento de Saúde. Obrigada, doutor. Vou ligar para o advogado. Obrigada, doutor. 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 Estou tentando, pela última vez, entrar em contato com o advogado da outra parte. Bom, o pedido de sustentação foi feito por doutor Marcelo Linhares e acabou de atender. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, doutor Marcelo. O senhor está ouvindo, doutor? Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia, doutor Joaquim Gonçalves. Doutor, eu acho que o senhor pode repetir, é porque travou na hora que o senhor estava falando. Eu gostaria que o senhor informasse o número da UAB, o nome completo e a parte que o senhor está representando. Por favor. Joaquim Gonçalves Magalhães Júnior, UAB Bahia, número 60991. Estou representando, Marcelina Linhares Calvete. Recorrente ou recorrido, doutor? A parte recorrente. Pode iniciar a sustentação, por favor. Colém da turma, emérito de julgadores. Trata-se de uma ação que se preenche a devolução de valores pagos, de cartão, de dependentes, bem como a indenização pelos danos morais, né, decorrentes da falha na prestação de serviço. Inicialmente, no que se tange ao ônus da prova, eu gostaria de ressaltar que, de uma típica relação de consumo, a sentença recorrida não procedeu com a inversão do ônus da prova, mas trata-se de uma relação de consumo na qual a parte recorrente produz toda a prova necessária, ela costa o número de protocolos de ligações, a costa, a senha de atendimento no banco, enfim, produz todo o laço probatório mínimo, né, que garante o seu direito e, com base, exclusivamente, na ausência de produtos pretéritas, o juízo, o juízo a qual não inverte o ônus da prova. Só que o que acontece é que essas faturas pretéritas, elas não têm um condão de comprovar a oferta, né, que é o que está sendo discutido, qual seja a oferta de não pagamento da anuidade dos cartões adicionais. Então, nesse sentido, a própria recorrida tem condição, tem condições de demonstrar os fatos, por isso que poderia ter juntado aos autos a gravação das imagens, a gravação do áudio, do telefone, mas, assim, não fez, né, repito mais uma vez, as faturas pretéritas, elas não têm condição de demonstrar a oferta, né, de comprovar a oferta. Doutor, o senhor finalizou? Com relação a... Desculpa, porque deu uma pausa, ficou congelada a imagem do senhor e estava sem áudio, mas pode continuar, doutor, desculpa a interrupção. Pronto, tudo bem. Então, temos que perceber que o fornecedor, ele fica vinculado à oferta, nos termos do artigo 30 do CDC, a oferta foi feita por ligação telefônica, né, a recorrente já paga o... a anuidade do cartão dela, ou seja, foi oferecido um desconto, na verdade, uma isenção da anuidade dos cartões adicionais e ainda assim foi cobrada, ou seja, essa cobrança é manifestamente ilegal. então, assim sendo, o que se tem é a devolução desse valor na forma do artigo 42 para o único do CDC, ou seja, na forma dobrada, com o corpo morais, é evidente que a recorrente sofreu dano moral, primeiro por ter sido cobrado devidamente e pago essa cobrança, depois porque ela foi destratada dentro de uma agência bancária quando tentou solucionar o seu problema, né, ela recebeu um papel e o papel foi tomado da sua mão e rasgado, expondo-a uma situação de exatória. Além do mais, existe uma violação ainda ao direito de informação do consumidor e a própria boa-fé contratual que devem guarrecer as relações de consumo. Então, diante do que foi exposto, requer pela reforma da sentença, né, do júri de base para condenar requerida ao pagamento em prova dos valores indevidamente cobrados, bem como o pagamento dos danos morais. Então, se requer. Pode iniciar, doutor Reina. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, doutor Rosalvo, doutora Leine, doutora Leonides, doutora Monique, é um prazer novamente estar aqui na quinta turma recusal fazendo as razões do Banco Itaú. Excelências, conforme bem sustentou o nobre colega, eu só preciso fazer um ajuste nas argumentações dele aqui trazer. O inicial é muito claro quando a parte autora informa em que não reconhece as cobranças de anuidade ali em seu cartão. Frize-se, em nenhum momento, escrito na pedição inicial, em que ela tem ciência que a cobrança dela seria devida e que os cartões adicionais não seriam devidas. Então, Excelência, o que ocorre? A parte autora contratou o cartão de crédito e, conforme o próprio colega afirmou, ela tinha ciência da cobrança de anuidade. E, quando se é contrato de cartão de crédito, o que todos sabemos, inclusive, muito bem fundamentada na sentença do Iusacor, é, sim, cobrar de anuidade pela prestação do serviço. A ausência da cobrança de anuidade, Excelência, ela é feita de maneira de exceção, como um acordo entre as partes que, qual frise-se, no presente caso, não houve esse acordo, não houve em nenhum momento exceção à cobrança de anuidade. O fato das faturas pretéritas, em que o colega disse que não tem condições de trazer como oferta, o fato não é esse. O fato que a juiz Acor fundamentou é, você ingressa com a ação me dizendo que nunca foi cobrado de anuidade e traz apenas duas faturas. O que a juiz Acor informou, Excelência, é que, para que se comprove em que não havia cobrança da suposta anuidade indevida, era apenas trazer as duas faturas anteriores e, assim, comprovaria que ali não existia cobrança de anuidade, ao contrário, a parte autora não trouxe. Contudo, a retrouça em sua defesa no evento 9, todas as faturas que reprise-se a cobrança de anuidade, ela é devida e, em casos de acordo entre cliente e banco, é feita uma exceção para a cobrança, o que não é esse caso, o que não foi nesse caso. Inclusive, Excelência, demonstrando total boa-fé e reprise-se que isso não tem o condão de dizer que houve dólar ou culpa, a gente estornou esses valores após a reclamação e após o ingresso da ação. se é só analisar as faturas do evento 9, assim, a título de exceção, nós fizemos o estorno do valor da anuidade. Então, que fique bem claro, o próprio advogado informou em que a autora tinha ciência da cobrança da anuidade. A anuidade foi cobrada durante todo esse período e nos surpreendeu até o fato de se ingressar com a ação, afirmando que nunca foi cobrada essa anuidade junto a apenas duas faturas dos meses vigentes. então, por isso que nós trouxemos todas as faturas anteriores e que já existia sim a cobrança de anuidade. A cobrança de anuidade é uma contraprestação ao serviço prestado do cartão de crédito e que foi devidamente contratado pela parte autora. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, excelência, em que houve aqui a afirmação em que a cliente foi supostamente destratada dentro da agência. Reprise-se. A gente está discutindo aqui a cobrança de anuidade ou não. Inclusive, se vocês, excelências, analisarem o pedido da petição inicial, em nenhum momento consta um pedido de trazer gravação, filmagem de agência. Então, para que fique claro qual é o objeto da presente demanda. O objeto da presente demanda é a anuidade, a cobrança da anuidade, a qual reprise-se é totalmente devida, muito bem fundamentada pelo juiz a cor, qual é devida a contraprestação do serviço prestado ao cliente e que não há exceção no caso da autora de não cobrança desse valor. Então, diante desses fundamentos, excelência, que se pede que seja mantida a sentença, que foi muito bem fundamentada pelo juiz a cor. Obrigado. Bom dia, doutor Renan e doutor Marcelo. Obrigado pelas sustentações. Traz-se realmente de ações em exceção aportando materiais e repetição de indecos. A parte autora alega a cobrança devida de parcela de anuidade de cartão de seus dependentes, sendo que um não teria sido desbloqueado. quero frisar realmente que não existe pedido na inicial, nem em série de recursos, de juntada de gravações, de juntada de vídeos em relação ao banco e como também não foi objeto de pedido, agressão sofrida pela consumidora. Como bem frisou o advogado de Portaú, traço de ação de indecos morais em relação a cobranças de anuidade. A cobrança de anuidade, como todo público notório, tem previsão contratual na resolução número 3.919 de 2010, o normal a cobrança de tal tarifa. A parte autora em momento algum trouxe aos autos que prova suficiente de que tinha firmado qualquer acordo para a isenção da cobrança de anuidade. Acrescente-se ainda que os valores cobrados a título de anuidade dos cartões dos dependentes foram estornados na fatura do mês de abril de 2019, não se verificando, a meu ver, os danos morais pretendidos pelo autor, inclusive pelo baixo teor das anuidades cobradas, pelo baixo valor das anuidades cobradas, que não trataram o valor de R$12,40. Então, diante de tal fato, ainda que restasse devido à cobrança da anuidade, o que não se considera aqui, de documentação, cumpre da H, que se a segunda recorrente não retorou imposto nenhum dos danos morais, ou seja, a cobrança é devida e não existe nos autos qualquer acordo, o autor não trouxe um acordo que firmou um operador do cartão no sentido de exclusão da anuidade e, repito, é devida e também os valores foram estornados em relação às cobranças pretérito, o autor não fez prova, juntou apenas duas cobranças dos meios vigentes. Então, a sentença está muito bem fundamentada em razão de tais fatos que se eu estou mantendo a sentença em todos os seus termos. É como o juiz. Eu acompanho, doutora. Prazer, revelos aqui, doutor Renan, doutor Joaquim. Prazer. Só para confirmar, doutor Niki, o meu próximo processo é julgado, não é isso? Já sim, doutor Rosalvo já se manifestou antecipadamente. Obrigado, doutores, bom trabalho para vocês e um bom dia. Bom dia, doutor. Obrigada. Tchau, tchau. O próximo processo é o número 5 de pauta, relatoria de doutora LN, telefônica e Marcela, o número é 000 117181 2019 805 0001. São dois advogados. bom dia, doutor Ziel. Bom dia, bom dia a todos. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB e a parte que o senhor está representando. O ABB é 49643. Eu estou representando a senhora Marcela Jalani, a recorrente. Aguarde um minuto que eu vou ligar para o outro advogado. Bom dia. E aí, Ok. Vamos lá. Vou fazer a última tentativa. Bom, foi a pedido de Dr. Rafael Brasileiro e a ligação não foi atendida. Então, ficamos apenas com o Dr. Luziel em sala para fazer a sustentação oral. Pode iniciar, Dr. Luziel. Bom dia, excelências. Bom dia a todos. O que acontece nesse processo é uma sucessão de absurdos. Primeiramente, o que já discutimos algumas vezes aqui, que é a questão da telefônica, ela simplesmente alterar o plano sem realizar nenhuma informação ao consumidor, sem sequer disponibilizar a possibilidade, na verdade, de que ele escolha um outro plano para que ele migre, ou mesmo até escolha cancelar o plano pós-pago dentro da empresa, ao invés de ser obrigado a migrar para o plano. Inclusive, diferente da outra vez que eu sustentei aqui, se vossas excelências observarem, a contestação não consta nenhum tipo de informação ao consumidor. seja, como a colega que da última vez sustentou, falou, seja por via de jornal de grande repercussão, seja diretamente à autora, de maneira nenhuma a autora foi informada da modificação do seu plano, nem lhe foi permitido escolher um outro plano para migrar, ou até o pré-pago. Ela simplesmente foi obrigatoriamente migrada. E o que fica mais absurdo, o que torna a situação mais absurda, é que a autora vinha pagando normalmente o seu plano, quando em junho de 2017, ela teve o seu plano, as suas ligações, na verdade, bloqueadas, não podia mais fazer ligação alguma, entrou em contato com a empresa, por diversas vezes, buscou a empresa para resolver a situação, a empresa não resolveu, bloqueou o seu plano e continuou emitindo faturas. Ela continua emitindo faturas, e a autora simplesmente parou de pagar, uma vez que não estava havendo a contraprestação por parte da empresa, e acabou que a empresa negativou a autora, sem sequer prestar os serviços à autora. Na contestação, é possível observar que a empresa pontua algumas questões. A primeira, ela junta telas, na verdade. A primeira tela já é absurda, porque trata de uma cliente diversa, que mora em Porto Seguro, não aqui na cidade de Canavieiras. A segunda tela é claramente a prova que a autora foi bloqueada, e depois ela continua sendo cobrada. A tela comprou, e ainda por cima, se a gente observar o histórico de chamadas que a empresa junta, a empresa afirma que existem chamadas até julho de 2017, uma vez que a própria tela juntada pela empresa na contestação, diz que o último pagamento foi em 23 de maio, ou seja, em junho, deveria ter sido bloqueado por falta de pagamento em tese, já que já teria sido bloqueado indevidamente, anteriormente, os serviços à autora, em tese teria sido bloqueado em junho, por falta de pagamento, mas ela junta um comprovante que não tem o nome da autora, não tem o número da linha, mas diz que a linha funcionou até julho, 20 de julho de 2017, sendo que a linha estava bloqueada, e ao mesmo tempo é clara essa linha, é clara a manipulação das telas por parte da rede, tanto da primeira tela, que ela traz de uma pessoa diversa, quanto da última tela, que sequer poderia ter funcionado até julho, mesmo se não tivesse sido bloqueado o número, os serviços da autora, já que foram dois meses em tese, a Ré diz que os serviços da autora funcionaram por dois meses de graça. Então, assim sendo, resta clara a ilegalidade do bloqueio, legalidade da negativação que foi imposta à autora, e é nesse sentido que nós pedimos pela reforma da sentença com a devida procedência. Bom dia, doutor Luziel Santos. Trato de recurso da comarca de Canaveira, diferentemente do quanto o senhor citou na sua sustentação oral, doutor Luziel, o que está se discutindo é relação de consumo, plano vivo controle, os serviços de telefonia, o vivo controle, aumento no valor da... São as duas coisas, senhora. Aumento no valor, traz de ação de repetição de INDEB, acumulada com Daniel Moraes, a juizada pela recorrente Marcela Jarlene Porto dos Santos, em favor da recorrida, telefone para o Brasil, e a autora Luz, tão somente que... É cliente do plano vivo controle, desde o ano de 2014, pagando inicialmente pelo plano contratado, o valor de R$ 26,00. A Luz ainda que, desde o ano de 2015, a empresa acionada vem alterando unilateralmente o contrato pagando, passando a cobrar valores diversos pelo serviço, pediu repetição de indébito do grupo, e danos morais, e estabelecimento do valor do plano inicialmente contratado. O que eu tenho a informar é que não houve aumento da R$ 26,00, repito, o que está se discutindo, é aumento do plano reajuste. Reajustes anuais do plano. E não o corte ou a negativação. Então, é... Pela ordem, excelência. Doutor? É porque são os dois pedidos, os dois pedidos são feitos, e nos fatos também se fala das duas coisas, também do bloqueio. O que se discute, repito a dizer, é o aumento da anuidade. Então, diante de que não houve aumento abusivo, eu entendo que, confusando os autos, eu verifico que o plano contratado pela autora sofreu reajustes anuais, passando ao longo dos anos de 2014 a 2018, de R$ 26,00 para R$ 44,98. Não houve aumento abusivo, mas sim reajuste dos valores do plano, o que é perfeitamente possível, conforme a regra da Anatel. O ponto importante que merece ser ressaltado é que a contratação de plano por preço fixo não inviabiliza eventuais reajustes futuros de preços do serviço contratado, uma vez que a empresa acionada não pode ser compelida a prestar serviço por preço fixo, sem qualquer reajuste anual, já que a própria Anatel estabelece os regramentos próprios para tanto. Salento ratifica ainda que os serviços de telefonia, assim como de natureza diversa, sofrem reajuste. A correção tem mera valoração com a reposição da inflação e consta no contrato firmado entre os lentigantes. Então, eu não vilumbo abusividade nos valores de aumento e estou mantendo a sentença para o seu próprio fundamento. Acompanhe, doutora Eliane. Acompanhe. Bom dia, doutor Luziel. Obrigada. Bom dia, muito obrigado, Sérgio. O próximo processo é o 6 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Gilvan de Lima e RPMP, o número 0025303-91219-805-0001. São dois advogados. Obrigada. Obrigada. Estou fazendo a última tentativa. Fiz a ligação para o advogado que pediu a sustentação do doutor Benilton e a ligação não foi atendida. Vou ligar para outro advogado. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número da AB é a parte que a senhora está apresentando. Logo após, a senhora pode iniciar a sustentação. Andréa Oliveira, OAB Bahia 27058, e estou representando o senhor Gilvan, parte autor e recorrente. Excelências, bom dia a todos novamente. Excelências, essa ação versa sobre a conduta abusiva da empresa Ré, que em julho de 2019, quando o autor fez um abastecimento de combustível em seu veículo nesse posto de gasolina, houve uma falha no sistema de pagamento da Ré. Contudo, embora a tentativa do autor de solucionar, já que era um estabelecimento que ele ia com frequência para que depois retornasse uma vez que ele tinha que ir para o trabalho, a Ré exigiu que o autor deixasse no estabelecimento o seu aparelho celular. A parte autora apresenta a comprovação, o recibo que a Ré entregou, certificando que o aparelho celular do autor tinha ficado retido no posto de gasolina, e no final do dia, após retornar do trabalho, no final da tarde, já quase 19 horas da noite, a parte autora retornou, passou novamente o cartão, e aí sim o cartão, o sistema já tinha retornado e passou, e ele pegou de volta o celular. Em série de defesa, excelência, a Ré tenta imputar a responsabilidade pela falha do sistema de pagamento e na conduta dos funcionários por exigir o celular ao autor, tentam induzir que ele que teria oferecido o celular em garantia, o que restou comprovado nos autos, inclusive por prova testemunhal, que na verdade foi a empresa Ré que exigiu em garantia em calção que o autor deixasse o aparelho celular no estabelecimento. A sentença foi de improcedência, o juízo de piso entendeu que o autor deveria ter feito prova de que o pagamento não foi efetuado por culpa do sistema de pagamento das maquinetas da Ré. Todavia, excelência, o que vemos nos autos é que o autor fez prova de que o aparelho ficou em posse da Ré, que não impugnou o referido documento, fez prova testemunhal de que o aparelho ficou retido por exigência da Ré, que se limitou a imputar a responsabilidade pela comprovação da falha do sistema à parte autora, o que não poderia acontecer uma vez que ela é a detentora do sistema de pagamento. Então, só ela poderia ter feito essa prova. Se foi insuficiência de saldo, se foi falha do banco, se foi uma falha na internet do posto de gasolina, apenas o posto de gasolina detentou o sistema de pagamento e poderia fazer essa comprovação. Não pairando nos dúvidas, então, que a conduta da Ré foi abusiva e vexatória à parte autora, razão pela qual pletei a Ré para a sentença para que sejam reconhecidos os danos morais sofridos. É o pedido. Obrigada. Bom dia, doutor André. Prazer em revê-lo por aqui. Bom dia. Prazer é todo nosso de ver você. Os fatos são esses, conforme desenhou a doutora André, não sentirá nem por. No entanto, a visão do juiz de primeiro grau é que não há dano moral nessa situação. Por que que não há? De fato, o posto de gasolina fez a retenção do celular do comprador, do recorrente. Veja, uma compra normal, na vida cotidiana, é muito comum a máquina de passar o cartão estar indisponível. Nesse caso, se uma compra é no supermercado, numa loja, você deixa a mercadoria e não faz a compra. No caso do posto de gasolina, o material já estava dentro do tanque de gasolina, é o combustível, então não tinha como retirar o combustível. A única solução seria ver de que forma pagar. O comprador, o vendedor, exigiu a calção através do celular ou outra situação ou mesmo o consumidor pudesse ligar para alguém, porque a falha não foi do posto, a falha é da máquina do cartão. Então, o comprador deixou o celular e retornou ao final da tarde, porque ele também tinha retornado 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois. Ele retornou no final da tarde. Então, por força dessa situação, de que houve um exercício regular do direito do vendedor do posto de gasolina na retenção para garantir o pagamento daquilo que foi, do combustível que foi colocado no carro do autor, o juiz Primeiro Gal entendeu que não houve dano moral e julgou a ação improcedente. Eu também estou com essa mesma percepção e com todas as vendas eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. Não sei o que as doutoras acham, se tem um ato. Eu acompanho, doutor Rosalvo. Eu acompanho também. Obrigada, doutora Adéa. Obrigada. O próximo processo é o número 8 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Faculdade Pitágoras, Emily. O número do processo é 000-2394-12-2019-805-0256. Tem apenas um advogado. O que é a última sessão? Eu acho que pode ser isso. Só um instante. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do OAB, a parte que o senhor está representando. Logo após, o senhor pode iniciar a sustentação. Rodrigo Fornaciari Mendes, OABBA 58542. Eu represento a parte autora, Emily Pereira dos Santos. Pode iniciar, doutor. Doutor Rodrigo, só para a gente otimizar o trabalho, tudo bom? Prazer em ver por aqui. Eu estou dando provimento ao seu recurso e dando provido o recurso da empresa, fixando a sucumbência em 1%. Estou majorando, dando moral, na negativação, a gente tem um padrão, uma padrão de maturação. Estou majorando esses para 15 mil reais, que é o teto que a gente tem aplicado aqui os casos com 20% de sucumbência. Ok, doutor. Então, nesse sentido, eu não vou fazer essa tentação, não. Só vou desejar um bom dia ao doutor Rosalvo, à doutora Eliane, à doutora Leonides. Certo? Que prazer. É só para a gente otimizar, para agilizar aqui os trabalhos. Obrigada, doutor. Eu tenho um bom dia. Um prazer, doutor. Bom dia. O próximo processo é o número 9 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, a Cendino Rodrigues e Banco Bradesco, o número 000-256-2019-805-0244. Apenas um advogado. Bom dia, doutora Camila. Bom dia, Monique. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número do AB, a parte que a senhora está representando. Pode iniciar a sustentação. E, ao final, peço que aguarde que eu verifiquei que o processo de número 10 é da senhora também. Doutora Camila, bom dia. Bom dia, de excelência. Eu também acho que a gente consegue agilizar. O primeiro grau condenou em devolução em dobro o valor indevidamente descontado, mas não condenou em donos morais. O pleito é da moral que eu estou dando. Doutora, quer sustentar o valor? Quer que eu diga? Eu já conheço o entendimento da turma, excelência, visando a salariedade. Eu quero ouvir o voto. Então, muito obrigado, doutora Camila. Prazer em vê-la. Prazer. 4 mil reais de donos morais. Direito do Consumidor em empréstimo consignado benefício previdenciário, recurso exclusivo da parte autora contra a sentença que condenou a parte ré nos deveres de reparação de donos materiais em dobro e que negou o deveres de compensação de donos morais, acolhimento parcial do recurso do consumidor apenas para condenar a parte ré no deveres de compensação pelos donos morais, aditrados aqui em 4 mil reais, recurso conhecido e parcialmente provido. É como eu volto. Aceito. Me abstendo da sustentação. Obrigada. Acompanhe. Jogado. O próximo processo é o número 10 de pauta, relatório de doutor Rosalvo, Miguel e Banco Bradesco, número 000-2503-62-2019-805-0244. Tem mais um pedido de sustentação oral onde eu vou adicionar o advogado em sala. O que é o número 10 de pauta? Estou fazendo a última tentativa. O pedido foi de doutor Fernando Augusto. Eu procedi as ligações, porém ele não atendeu. Doutora, diante disso, a senhora pode iniciar a sustentação. Excelência, aqui a gente trata sobre o mesmo caso do processo passado. Tive que reiniciar aqui, doutora, só um projeto que está caindo. Deixa eu ver por aqui. Exatamente, a mesma matéria, a diferença desse é que tem recurso simultâneo, tem acrescentos 20% de sucumbência. Então, ficou recurso simultâneo, direito de consumidor, empréstimo consignado, empréstimo previdenciário, falta de provas capazes de legitimar, julique, contratualmente as cobranças, caracterizando a abusividade da conduta do convencedor. Ilícito configurada, sentença que condenou a parte rena nos deveres de restituição em dobro, os valores comprovadamente descontados, mas que negou o dever de compensação por danos morais. Reforma parcial, apenas para condenar a parte rena no dever de compensação por danos morais, arbitrando aqui em R$ 4 mil, manutenção dos seus próprios termos, demais capítulos da sentença impugnada, recurso da parte autora conhecida e parcialmente provida, recurso da reconhecida e improvida. 20% de sucumbência, seu valor de condenação. Para quem não vota. Eu agradeço. Eu agradeço e desejo um bom dia. Pois não, Monique? Não, pode continuar, doutora. Bom dia para a senhora. Agradeço a todos. É uma honra estar na quinta turma. Bom trabalho e até a tarde. A senhora também, doutora. A doutora pode ir. O próximo processo é o 11 de pauta, relatório de doutor Rosalvo. Só um minuto, só um minuto. Deixa eu pegar uma água aqui, que eu estou agarrando. Sim, doutor. Fique à vontade. Tchau. 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 A presente queixa crime foi distribuída pela recorrente, contra os recorridos, para apurar a prática dos crimes de dano ao patrimônio e esbulho possessório. Entretanto, a juíza de primeiro grau indeferiu, rejeitando a inicial, entendendo que faltava pressuposto processual, lasco probatório mínimo, ausência de julgamento do mérito da ação de reintegração de posse e entendeu também que o procedimento do feito poderia transformar a audiência criminal em uma audiência cível. E, por fim, entendeu pela complexidade da demanda e a necessidade de perícia por meio de georreferenciamento da área. Excelências, esse entendimento, data venha, não deve prosperar. Entendimento de primeiro grau e a decisão deve ser reformada. Resta perfeitamente demonstrado nos autos os indícios de autoria e materialidade. No ponto da inicial, foram juntados os registros de ocorrência, narrando os fatos, que comprovam a autoria e a materialidade também. Foram juntados os registros audiovisuais e fotográficos dos fatos, que comprovam também a materialidade e a autoria. Resta também indicado na inicial o rol de testemunhas, que são testemunhas presenciais, tentar esclarecendo eventuais dúvidas do juízo e comprovando os fatos narrados na inicial também. Quanto à posse por parte da recorrente, essa também é inequívoca, está comprovada nos autos por meio da juntada de vários documentos, matrícula do imóvel, decisões judiciais nos autos da ação de reintegração de posse. Esse imóvel foi invadido e reintegrado por seis vezes. Chama a atenção, vossas excelências, que atualmente o imóvel encontra reintegrado à posse da recorrente. Inclusive, essa última reintegração foi logo após os fatos que deram causa a esses autos. Então, não há o que se falar quanto questionar quanto a posse da recorrente. Inclusive, a recorrente adquiriu esse imóvel em meados dos anos de 1998 e, no ano de 2009, iniciou os atos de esgulho por supostos movimentos sociais e, a partir daí, se deu sucessivas reintegrações e novas invasões, tanto do primeiro movimento quanto de outros movimentos e de terceiros, como foi no caso do recorrido geral. A ausência do julgamento nos autos da ação de reintegração se deu por conta da necessidade da recorrida em fazer vários pedidos ao longo de todos esses anos para que fossem pedidas novas ordens de reintegração de posse diante das novas e sucessivas invasões. Inclusive, essa matéria já foi objeto também de um agravo de instrumento que foi julgado pela 5ª Câmara Cível do Egrédio Tribunal da Bahia que comprovou, que entendeu que a recorrente comprovou a posse do imóvel antes dos primeiros atos de esgulho, ou seja, no ano de 2009. Essas decisões encontram-se no evento 142.3 dos autos e sem contar ainda que tanto nos autos da ação de reintegração de posse quanto nesses autos, eu também fiz a juntada, de duas confissões por parte do recorrido geral que confirma que, de fato, a recorrente tinha a posse anterior do imóvel. Para facilitar o entendimento de diversas excelências, trago a seguinte informação de que o imóvel tem uma área de mais de 2.600 hectares e pequenas frações desses imóveis, somente pequenas frações desse imóvel foi invadida. E a empresa, para evitar qualquer confronto, entendia pelo isolamento dessa pequena invasão e de pronto já ingressava com a medida para a reintegração... A interrupção, mas o tempo do senhor já se esgotou. Só concluindo... Posso concluir? Só os pedidos? Não, não. Então, excelência, a gente requer, a parte recorrente requer, a reforma da decisão para que o processo retorne ao seu curso e seja designado a audiência de instrução e julgamento. Se vossas excelências entenderem pela complexidade da demanda, que os autos sejam encaminhados na forma do artigo 77, para oferecer o da lei dos juizados, para uma das varas criminal da comarca de Onápolis. Bom dia, doutor Marcos, prazer em vê-lo por aqui. Bom dia. É uma matéria extremamente complicada de decidir. É uma questão de esbúrgula, em que as partes, um alega que detém a posse do imóvel e o outro alega que o evento litigioso ali não se deu no âmbito da propriedade. Ou seja, essa questão possessória, em que pese a notícia da liminar, de reintegração de posse, ela, durante 10 anos, não se resolveu ainda. Você não tem ainda a posse definitiva do imóvel. Então, isso na esfera cível, com provas, contraprovas, perícia, etc. A juíza de primeiro grau não declarou complexidade da ação. Ela deu uma decisão processual de trancamento da ação penal, o que não impede que, resolvida a questão da posse, em favor de um ou do outro, possa aquele que é vencedor da posse, alegar o esbúrgula para o parto do outro. Veja o que disse ela no final. Ela, inclusive, não deferiu a questão de perícia, que foi cogitada e tal, porque, se deferir perícia, não seria possível, na esfera do juizado, aí sim levaria à complexidade. Mas ela disse, antes o exposto, diante da ausência de causa, consubstanciar na ausência de laço provatório mínimo, a comprovar com a materialidade deletiva e a atividade da conduta, rejeita a queixo, determina o trancamento da ação penal. Ou seja, uma decisão meramente processual. Ela não extinguiu a ação, determinou apenas o trancamento. Eu verifiquei também nesse processo a situação do processo, eu vou até ler um pouco do que eu... Como bem salientou a ilustrificadora, conforme se observa no caso dos autos, e a demanda conexa às juizadas perante a justiça especializada, uma parte alega a posse da impropriedade de determinado imóvel, ao passo que a outra afirma ser legítimo possuidora e propriedade, ou seja, há o conflito. Na situação em apreciação, como já salientou, o bem, enquanto subjuntos, na primeira vara cível da comarca de UNAPS, ação de reintegração do posto número tal, proposta pela recorrente, fora recorrente, ainda sem julgamento mérito, já tem quase 10 anos tramitando. A recorrente... Por outro lado, o processo de natureza civil já se encontra em delito de desobedi... Não, nessa página. Ah, a recorrente em sua razão, a reputação afirma que a autora detinha a posse por que fosse de uma decisão judicial, uma liminar. Todavia, não trouxe aos autos a íntegra dessa decisão, não sendo possível conhecer sequer os termos da decisão da liminar. Então, por essas razões e por que essa decisão, como bem pontuou a ilustre julgadora, é uma decisão apenas processual de trancamento da ação penal até que se resolva a posse, em definitiva, é que eu estou mantendo as sentenças pelos próprios fundamentos. É como eu voto. Os Alvão, dá para o senhor repetir só no final, por voto? Antes, eu exposto, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença guerreada por todos os seus termos. E a sentença guerreada, a final dela foi o seguinte, trata-se de providência estritamente processual que não obse a ulterior propositura de ação penal por qualquer das partes, desde que pacificada a questão relativa à definição dos limites da aposta do imóvel, no caso, que será possível oferir sobre a ocorrência de eventual crime de exposto processório e de outra ocorrência, ante o exposto, diante da ausência de justa causa, conhecida na ausência do hábito prebatório mínimo a comprovar a materialidade delitiva e a tipicidade da conduta, rejeito a queixa, determinando o trancamento da ação penal que pode, resolvendo a questão da posse, reacender a... Excelência, pela ordem, só um esclarecimento que eu posso fazer? Pois não, doutor. Dois pontos, excelência. Um é que o trancamento da ação vai levar à decadência por nossa parte. Então, é um prejuízo muito grande se a gente não instruir o processo para a gente poder comprovar a posse, já que posse a gente pode comprovar através de prova testemunhal. Você tem 10 anos a posse que não conseguiu ser provada na esfera civil? Imagine na adilação probatória. Só esse ponto, que, como eu disse na sua apresentação, a posse, não houve um julgamento do mérito ainda da ação possessória em virtude da necessidade e da existência de novas invasões. Então, essa área foi invadida e reintegrada seis vezes. Ok, eu estou satisfeito aí, doutor. Esse é o meu voto, eu acho que a gente... Eu acompanho. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O próximo processo é o 12 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Ana Cristina, Oceaner, o número é 0138096162019, 805001. Passagenspromo.com também. Possui apenas um advogado. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia a todas. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número do A.B., a parte que o senhor está apresentando. Bom dia, doutora. A senhora pode iniciar a sustentação. Maria Aparecida Romero, de Souza Silva, A.B. Bahia 40943. Bom dia a todos. Cumprimento a turma, doutor Rosalvo, doutora Leonides, doutora Eliane. Bom dia, Monique. Eu não estou ouvindo. Não, doutora. A senhora pode continuar. Doutora, você já está recorrente, não é? Exato, doutor Rosalvo. Só para otimizar também a questão, é um atraso de voo e a ação foi julgada procedente por condenada em danos morais no valor de 5 mil reais. Eu estou dando problema da parte autônoma, eu estou majorando o valor com o patamar que a gente tem estabelecido aqui nesses casos, se a doutora não se opuser e quiser que eu possa antecipar o valor. Pode antecipar, excelência. Eu estou majorando para 10 mil reais, doutora, o dano moral. Foi um atraso substancial, o autor foi relocado no outro voo, um dia útil, perdeu um dia de trabalho, então, mais de um atraso. Por isso, a gente tem dado outros casos aqui nessa patamar de 10 mil reais. Tá, joia, excelência. Eu acompanho. Obrigada. Obrigada, doutora, eu tenho um bom dia. Obrigada a todos, bom dia. O próximo processo é o 13 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Coelba e Osvaldino, o número é 0006575092019, 8050110. É apenas um advogado. Obrigada. Última tentativa. Bom, foi, o pedido de ostentação foi feito por doutora Luciana Pereira e procedi as ligações e não consegui êxito. Próximo processo é o número 16 de pauta, relatoria de doutora Eline, Lucinéia da Cruz e Telefônica, o número é 0203-547852019, 805001. São dois advogados. ao menos três pessoas envolvidas em brasileiro e não se disputa. procede a ligação a pedido de doutor Eric Jaime, porém, sem êxito. Vou ligar para o advogado da outra parte. Do que? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Outro advogado que pediu sustentação oral foi o doutor Rafael Brasileiro porém as ligações foram feitas sem ele então, número 16 ninguém atendeu o doutor processo 16 da pauta nosso processo é o 19 de pauta relatoria de doutora Elin Banco Santander e Maria Telma o número é 0004259412019 805001 só um minuto que o Júlio está atualizando a página o Júlio está atualizando a página Obrigado. Bom dia, doutora Thaisa. Bom dia, doutora. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número do AB, a parte que a senhora está representando, e logo a porta da senhora pode iniciar a sustentação. Tá ok. Thaisa Gouveia, OAB Bahia, 28923. Eu estou pelo Banco Santander, que é o recorrente. Pode iniciar, doutora. Pode iniciar? Bom dia, doutores. Então, trata-se de ação onde a parte autora, ela busca uma indenização por dano moral, pelo fato de transferências realizadas na sua conta, que ela entende indevida. Foram três transações, três transferências, nos meses de agosto e setembro de 2019, que a parte autora diz que não realizou. Então, mas para que seja concretizado esse tipo de operação, é necessária a senha pessoal intransferível. Inclusive, pede o token, pede a senha pessoal, e para concretizar, tem que ter essa senha, que é de guarda da autora. Então, o que o banco entende é que foi um descuido da parte autora em fornecer essa senha, fornecer esse token a um terceiro. Finalizou, doutora? Retravou, doutora. Ah, sim. Posso finalizar? Pode sim. Enfim, então, o juiz de primeiro grau, Jusacó, condenou o banco na indenização por R$ 2.000. É importante frisar também que o banco agiu de boa fé o tempo inteiro, inclusive devolveu os valores, fez o estorno imediatamente. Apesar de entender que a culpa foi da autora, que a guarda da senha era dela, o banco estornou no mesmo dia, o que a parte autora até mesmo informou na petição inicial. E a condenação foi em R$ 2.000, o que se busca aqui é em procedência da ação. E caso não seja o seu fim de mito, que não se acredita, que reduza o dano moral, até pelo problema ter sido resolvido administrativamente. Somente, doutores. Bom dia, doutora Thaísa. Trata-se de... ...de pedido de indenização em relação a referência fraudulenta para a conta de terceiros. O acervo probatório trazido aos autos demonstra que houver a saque referência fraudulenta na conta bancária da autora. O próprio Banco Santander confirma no seu pós, na peta de constertação, que mostra no evento 8, muito beneficiário do numerário transferido em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, endereço completamente estranho ao conhecimento da recorrida. E que confirma a existência de fraude, doutora. Então, apesar do Banco alegar agora na sustentação que foi mediante o cartão de chip e que seria a culpa exclusiva do consumidor, doutora, O próprio Santander confirma a conferência de valores para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E a teoria do risco do negócio, da atividade, é base da regionalidade objetiva no CDC, que protege a parte mais forte da relação jurídica, a razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor. A fraude ao integrar o risco da atividade comercial caracteriza fortuito interno e não constitui excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do artigo 14, inciso, parágrafo terceiro, inciso 2, do código de defesa do consumidor. Neste ponto, doutores, a segurança das operações de instituição financeira é dever indeclinável e a fraude não exime de indenizar o consumidor dos danos desperdicativos. Então, como o banco assumiu na contestação que houve preferência, então, não é culpa exclusiva do consumidor vítima de fraude ou de terceiro. Então, eu estou mantendo a sentença em todos os seus termos, doutor. Eu acompanho, prazer em vê-lo aqui, doutor. Prazer, doutor, obrigada. Próximo processo... Boa tarde, doutora. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O próximo processo é ouvinte de pauta, relatoria de doutora Lini, Banco Bradesco e Gerson Francisco, com o número 00015388-2020, 805-0043. Você é a organização advogada. O próximo processo é ouvinte de pauta, Bom dia, doutora Roberta. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número da OAB, a parte que a senhora está representando, e logo após a senhora pode iniciar a sustentação. Ok. Roberta Argolo Nobre Bandeira, OABBA 44392, estou representando o Branco Bradesco. Pode iniciar, doutora. Excelências, bom dia. Minha sustentação vai ser bem breve. Nesse caso, o autor entrou com a ação, alegando que ele firmou o contrato de empréstimo com o banco e que foi imposto a contratar o seguro. Por tudo, Excelências, nesse caso, na nossa defesa, no evento 8, o banco juntou dois contratos e o autor assinou o contrato de empréstimo, que ele afirma, e o contrato de seguro, ou seja, são contratos apartados. A parte autora, hora nenhuma, foi enganada com letras miúdas no contrato de empréstimo. Os dois contratos estão assinados, inclusive, no bojo da defesa, fizemos comparações com as assinaturas as quais são semelhantes. Então, a gente pede, nesse caso, que seja reformada a sentença para improcedência e, caso não seja esse impedimento, que seja extinto pela complexidade, para a necessidade de perícia grafotécnica. Bom dia, doutora Roberta Argolo. Apesar da senhora aduzir que o autor assinou o contrato de seguro quando deu empréstimo bancário, trata-se de venda casada, doutora. Eu estou reformando, tão somente, para reduzir o dano que foi de 8 mil na origem para 3 mil reais, em razão de ser ponto pacífico aqui na turma, doutora. Então, é como julgo, reduz o dano de 8 para 3 mil reais, em razão de ser tratado de venda casada. Tá ok, doutora. Obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora Roberta. Bom dia, doutora. Obrigada. O próximo processo é o 23 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Banco Itaú e Adioma, o número 000-924957-2019-8050110. Tem apenas um advogado. Tem apenas um advogado. Última tentativa. O pedido de sustentação foi feito por doutora Eni, procedia as ligações sem êxito. O processo é julgado. O próximo processo é o 27 de pauta, relatoria de doutora Eliane, Coelba e Sávio, o número 000-2499-46-2019-8050043. Posso ir apenas um advogado também. Bom dia. Bom dia, doutora Priscila. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número da OAB, a parte que a senhora está representando. Logo após, a senhora pode iniciar a sustentação. Priscila Vale do Monte, OAB 4753. Eu estou representando a Coelba. Os dois casos são da relatoria de doutora Eliane e são dois casos idênticos. Doutora, eu poderia fazer a sustentação dos dois, do 27 e do 28? Doutora Priscila, bom dia. Bom dia, doutora Priscila. Doutora Priscila, já que a senhora vai fazer dos dois processos, deixa eu só informar o número do processo 28, de pauta 28, que é o 000-24-96-91-2019, 805-0043, Coelba e Marenilto. Então, a senhora vai sustentar o 27 e 28, ambos já anunciados. Pode iniciar, doutora. É isso mesmo. Os presentes casos são aqueles casos de... que a parte alega que houve falta de energia nos dias 11, 13 e 14 de março. Inclusive, ela já tem um entendimento formado que a parte, ela precisa comprovar realmente o dano efetivo. E como demonstrado nos autos, tanto no processo 27 como no processo 28, não restou provado pela parte autora que realmente ela foi atingida. inclusive, eu tive um processo do doutor Rosalvo, o 20 de ex, em que o doutor Rosalvo deu provimento ao recurso, julgou em procedente, levando justamente em consideração esses fatos, pois a parte, ela não comprovou a velha semelhança das suas alagações. E é por essa razão que pugna pela reforma da sentença para que esteja julgado em procedente, já que nos autos não resta comprovado que realmente os recorrentes foram afetados com a suspensão do serviço. Chama a atenção também que é uma ação de massa da região de Canavietas. Doutora, doutora Cristina Colegas, Realmente trata-se de uma ação de falta de energia na comarca de Canavieiras, num período de três dias, né? Falta de luz de três dias, no período identificado pela doutora Cristina Colegas. Em ambos os casos, tanto no 27 como no 28, a sentença, as sentenças foram de procedência, em ambos os casos, foram aplicados um dano moral de 15 mil reais. Nesses dois casos, doutora, eu estou reformando de procedência para improcedência, uma vez que não houve prova de caráter individual de cada consumidor de que a falta de energia atingiu a sua residência. Então, estou reformando ambos para improcedência, viu? Eu acompanho, doutora Ana. Acompanho, doutora Ana. Obrigada. Eu acompanho. Bom dia. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia. Próximo processo é o 32 de pauta, relatório de doutor Rosalvo, Coelba e Elaine, 000-589-33-2019, 805-0063. Apenas um advogado. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutora Monique. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB e a parte que o senhor está representando. Logo após, o senhor pode iniciar a sustentação. Ok, obrigado. Tiago Freitas Áspera, OAB Bahia 28388. Na oportunidade, estou pela recorrente Coelba. Inicialmente, saudar a estacolhante da turma, doutor Rosalvo, doutora Elaine, doutora Leonildes. Excelências, no processo em tela, a parte reclama da fatura vencida em 18 de março sobre a alegação de que estaria acima de sua média. Eu queria apontar aqui que a fatura reclamada ela é no valor de 226 reais com o consumo de 265 kWh. Primeiramente, eu queria destacar que o aumento que a autora reclama não é um aumento exorbitante, é um aumento pontual. Se vossas excelências observarem na fatura juntada à fatura reclamada no histórico de consumo, a parte autora já pagou faturas muito próximas àquela reclama. inclusive, no mesmo mês, ela reclama do mês de março de 2019, mas no mês de março de 2018, ela paga uma fatura de 248 kWh, ou seja, apenas 15 kWh a menos do que a fatura reclamada. Ou seja, o esporte da parte, ele comprova que essa fatura não é exorbitante. é como eu já citei, é um aumento pontual, como pode ocorrer, dependendo do mês, dependendo do consumo que a parte tenha em sua residência. Nesse sentido, nosso primeiro pedido é que seja a demanda julgada improcedente, já que a fatura, como dito, não é valor exorbitante, que sim um aumento pontual. Caso não seja o entendimento de vossas excelências, nosso pedido alternativo é que seja retirado da condenação os danos morais aplicados. Isso porque a discussão em tela trata-se exclusivamente de cobrança, supostamente indevida, mas cobrança essa que não trouxe qualquer transtorno à parte autora. Nesse sentido, são as razões e é a nossa sentação. Bom dia, doutor Tiago. Doutor Tiago, eu estou com alguma dificuldade de abrir aqui o processo para dar uma checada nessas faturas. Eu vou trazer esse voto na próxima semana, no matutino, eu leio logo cedo. Ok, doutor. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. O próximo processo é 38 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Cora, Silvia e Coelva. O número é 00362504-2020-805001. Apenas um advogado. Última tentativa. Bom dia, doutora Raquel. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número do AB, a parte que a senhora está representando. Logo após, a senhora pode iniciar a sustentação. O AB Bahia, número 533331. Estou pela parte autora recorrente, Coa Sílvia, Teixeira Trindade. Pode iniciar, doutora. Bom, excelência. Estamos aqui diante de uma situação em que houve a restrição do feito, sem julgamento do mérito, porque o juízo de PIS entendeu pela ilegitimidade da parte autora pelo projeto da prestação de serviço de energia elétrica não estar em nome dela. Contudo, com a petição inicial, posteriormente, com os endados de declaração, foi juntado a nota do divórcio da parte autora com o nome do proprietário do contrato, em que estabelece que a residência a qual relaciona-se o contrato questionado ficou para a parte autora. inclusive, já houve outras ações em que a parte autora entrou com a lata e o comprovante com a mesma residência e foi, não houve o questionamento da legitimidade. Chama atenção para vossas excelências que o caso em análise de um aumento abusivo da conta de energia em que não chegava a ultrapassar a taxa dos 100 reais, ficava ali entre 70 e 100 reais, foram juntadas várias faturas anteriores, enquanto que quando foi dois meses questionados vieram a fatura de 500 e alguma coisa e outras de 400 e 70 reais. Então, para fazer a alteração do nome da propriedade do contrato, é preciso que as comparas, contudo, a parte autora não tem condição de fazer o pagamento dessas faturas para alterar o nome e aí sim poder questionar judicialmente, chamando a atenção também que a parte autora não tem contato com seu ex-marido, foi uma relação que terminou de forma bem difícil, então, ela não tem como entrar sendo que na ata do divórcio comprova da parte autora em razão do comprovante de residência que consta nos autos com a mesma residência, o mesmo endereço do contrato de energia elétrica, enquanto que também a propriedade. Pugna, por vossas excelências, a reforma da sentença para que seja uma parte autora para questionar, até porque o uso foi feito por ela, quem goza do fornecimento da energia elétrica é a parte autora, então, pugna pela reforma para que seja decretada nula a sentença de piso que declarou a ilegitimidade para que seja dado prosseguimento normal ao processo. Doutora Raquel, eu vou trazer esse voto na próxima terça-feira, eu leio logo no início da sessão, viu? Vou fazer uma revisita. Terça-feira, excelência. Terça-feira, dia 14. Dia 14. No início da sessão eu já anuncio o voto qual vai ser, viu? A doutora pode ficar atenta. Tudo bem, excelência. Muitoíssimo obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia, prazer em ver. Doutora. O próximo processo é o 39 de pauta, relatoria de doutora Eliane, é Leonardo Vande Maria Telefônica, o número é 000839384 2019, 8050113. Tem apenas um advogado. Obrigada. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia, excelência. Bom dia, excelência. Bom dia, o senhor com uma coisa que a gente faça a situação. Dá o senhor aí, vai falar. O senhor está com uma segunda de grado. O senhor está com uma com uma de que a gente não está conseguindo ouvir. Sim, o senhor Obrigada. Eu fiz uma nova ligação para o doutor Geórgia. Melhorou. 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 Fala aí, doutor Geórgia. Doutor Geórgia, o senhor está ouvindo? Doutor Geórgia, o senhor está escutando? Estou ouvindo. Estou ouvindo? Agora, um barulho de fundo muito alto. Deixa eu ver se é calmo um pouco. Doutor Geórgia, o senhor está ouvindo? Doutor Geórgia, o senhor está ouvindo? Doutor Geórgia, o senhor está ouvindo? E aí faz uma nova ligação para ele, para ver se regulariza. Pronto, acho que agora... O senhor está ouvindo? Deu certo, não é? Eu vou ligar de novo, doutor. E ela vai ligar de novo para o senhor ouvir? Eu peço que qualquer aparelho que o senhor tiver ligado, que imita a som, o senhor desliga. O senhor desliga a som. O senhor desliga a som. O senhor desliga a som. O senhor está pedindo tão somente a maioração do dano, né, doutor? O senhor está pedindo tão somente a maioração do dano, né, doutor? Ah, já sei. Eu vou desligar o YouTube aqui. Agora deu certo. Desculpe, desculpe. Está certo, né? Ok, doutor. Pronto. Excelências. É um prazer imenso aqui, né? Eu acho que a terceira oportunidade. Me chamo Jorge Almeida, Cécio, AB Bahia 32698. Está vendo para ouvir legal aí? Sim, doutor. Continuar. Eu represento os casos recorrentes, né, no entendimento, né, humildemente, de que o dano moral foi concedido um valor abaixo por conta da situação, da verdadeira saga que a mãe idosa e o filho influenciaram perante a empresa telefônica, tá bom? Então, se vocês verificarem aí a inicial, ela está completamente robusta em relação a provas, tem protocolos, tem telas. Imaginem, Excelências. O que aconteceu, resumidamente, é que simplesmente a parte autora, a primeira parte autora, que tem uma linha fixa da Oi, ela pediu a portabilidade para a telefônica, né? Isso aí em junho de 2018. Então, os prepostos da telefônica que está comprovado aí com os protocolos, na certa de ter, eu acho que ganhar comissão, não sei, corrigiram, né, de certa forma, a idosa, a parte autora, criar um contrato novo com a Vivo, né? Aí ela sim o fez, e mesmo assim não foi feita a contabilidade. Aí, tanto a autora quanto o filho, se dirigiram à loja da Vivo, e aí foram surpreendidos. E as prepostas da Vivo na loja física, falaram que ele também deveria fazer um contrato com a Vivo, quer dizer, porque eles queriam passar o telefone da Oi para o nome do filho, que o número da Oi estava no nome da idosa, da mãe. Então, ficou essa celema aí, idas e vindas, e aconteceu o seguinte, que a Vivo, depois de muito tempo, mantemos dois contratos, mantemos dois contratos, quer dizer, contratos novos, a linha 73302636009, no nome do filho, Leonardo, e a linha 7330263652, no nome da idosa. Tá? Resumindo, eles ficaram até março de 2019 recebendo três faturas, uma da Oi e duas da Vivo novas. Imaginem uma casa com dois múveis, com as mesmas faturas, o absurdo que não é. Sem falar que, em que pede toda essa situação toda, a linha que deveria vir na quantia de 132 reais sempre estava vindo 164,80, e tem as contestações também nos autos do processo. Em suma, foi uma verdadeira negligência com as partes, tá? E eles iniciaram a verdadeira saga para conseguirem concretizar a justiça, no caso, né? Tentaram exaustivamente, meses, eles não são de ingressar no judiciário, e me procuraram para rever a situação. E aí, a juíza de piso, né? Brilhante advogada, brilhante juíza, magistrada, ela determinou quatro mil reais por um rata. Entendeu? E aí, assim, eu poderia ter entrado, se eu estivesse visando o dono moral, aquela situação econômica, eu poderia entrar por duas ações, já que foram dois contratos, foram abertos de forma equivocada. mas eu preferi deixar tudo numa ação só para concatenar melhor os fatos. Entendeu? Então, assim, o meu pleito, tão somente, a juíza de piso, ela concedeu a eliminar, estou tudo a contento. Eu apenas, humildemente, achei que o dono moral ficou um pouquinho abaixo, mais respeito à opinião dos ilustres magistrados aqui, e aí eu finalizo pleiteando a majoração, se for o caso, para cada autor, porque cada um vivenciou essa grande desíde da empresa aí, essa telefônica. Obrigado, bom dia. Estou, Jorge, bom dia. O que é difícil de piso é um valor de quatro mil para o rata. Dois mil para cada. Estou majorando o comando sentencial para majorar o valor da coordenação para seis mil reais, agora para o rata. Entendi. Excelência, muito obrigado. Eu acompanho, doutora. Bom dia, doutor Jorge. Boa dia, prazer. Bom dia, doutor. A câmera de doutora Eliane está em preto e branco. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, doutora. Ficou bom. Tá bom, doutora. Tá bem legal. Agora a senhora está sem áudio. Eu... É, vai ficar em preto e branco, então, no momento, eu não vou reivindicar a mão, né? Tá, doutora. Eu vou ficar em preto e branco, foi bem. É, mas agora até melhorou, não está mais assim, do que como estava, não. Vamos continuar, então. Número 40 de pauta, relatoria de doutora Eliane, Suede Silva e Fax. O número é 0116-760-53-2019-805-0001. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, também está me ouvindo? A gente está ouvindo, mas a imagem do senhor não está aparecendo no vídeo. É, é um... Estão vendo agora? Não, estamos... Não, vendo não, ouvindo sim, mas vamos dar continuidade. Perfeito. Certo? Eu peço para que o senhor fale o nome completo, o número do AB, a parte que o senhor está representando. E após, o senhor pode iniciar a sustentação oral. Doutora Eliane, quer falar alguma coisa? Eu vi a senhora tentando se pronunciar. Não, eu não estou vendo o doutor. É, só está o áudio do doutor. É, é uma... Realmente, eu também não... Eu estou vendo todos vocês. Estou vendo o Juliano, estou vendo o doutor Rosalvo, sempre concentrado, como sempre. Estou vendo a doutora Eliane, a secretária-geral das turmas. Enfim, estou me vendo, inclusive, num pequeno vídeo aqui, no lado esquerdo. É uma verdadeira indagação. Mas acho que ainda assim, a gente pode dar continuidade, não é, doutor Rosalvo? Perfeito. Vem, vim. Pode iniciar, então, doutor. Perfeito. Bom, vou ser breve, doutores. Eu sou Márcio Vinhas Barreto, AB Bahia 14427. E eu estou aqui pela parte recorrida, que é a FAX, a universidade. E nós pedimos para que se mantenha a sentença de primeiro grau. Foi uma sentença... Estão ouvindo? Sim, doutor. Estão ouvindo, perfeito. Desculpa. Foi uma sentença proferida de maneira acertada. A universidade concedeu... É um caso típico. Os senhores conhecem, bem, a universidade concedeu o benefício de 50% de bolsa. Esse benefício foi usufruído pela aluna até que ela... Pela SUED, pela recorrente, até que ela descumpriu com o normativo ao incidir na adimplência. Está comprovado nos autos, inclusive. Ela não pagou as parcelas de 2019 e, como estava previsto na própria normatividade que prevê esse benefício da bolsa, que ela devesse manter-se adimplente com a parcela devida das mensalidades. E, por consequência disso, unicamente ela teve o seu benefício suspenso, ou melhor, interrompido, por um descumprimento contratual dela. Então, a gente, mais uma vez, pugna para que se respeite o contrato. Foi uma liberalidade, a universidade fez isso por uma política de liberalidade e não nos parece razoável que não se respeite o contrato e se retire e se puna a universidade e, na verdade, a universidade agiu dentro de um princípio de autonomia que a Constituição lhe dá através do artigo 27. A universidade conceder um benefício que não é obrigada tanto, conceder um benefício por liberalidade e decisões contrárias vão acabar levando a universidade a parar de conceder as bolsas, porque vai chegar um ponto que ela vai entender que é melhor não conceder mais esse tipo de benefício por conta do problema que é gerado posteriormente. na realidade a universidade é um ente privado que tem despesas que tem que se auto-gerir que tem que se auto-manter sua estrutura que não é barata a carga tributária enfim na realidade ficou e fica impossível para a universidade conceder uma bolsa de metade para um aluno e ao mesmo tempo perder esse benefício em função de uma decisão que lhe obrigue a aceitar inadimplência então por isso nós pugnamos pela manutenção do julgado de primeiro grau e para que se negue o provimento ao recurso da consumidora eu estou encerrando portanto a minha fala bom dia doutor Márcio bom dia o recurso é da autora do Edilina Gonçalves e a certificação de procedência entretanto eu verificando os autos gestou em controvérsia a concessão de bolsa é em controvérsia a concessão na bolsa de 50% de desconto oferecido da autora pela Ré até o final do curso posto o que confirmado pela própria funcionada em sua peça de defesa em que pede as relegações da empresa acionada da Unifaxi a mesma não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de comprovar que a autora tinha ciência dos termos de política de concessão de bolsa parcial de estudo especialmente quanto a possibilidade de perda do benefício em razão de pagamento em atraso da remissalidade quando do ato da formalização da matrícula em nenhum momento a Unifaxi provou que em termos contratuais o não pagamento ou atraso na mensalidade cancelaria a bolsa vai salientar então que foi ouvido a testemunha pela parte autora e na dica de instrução e julgamento que foi no evento 49 a testemunha afirmou que apesar de pagar igualmente em atraso suas mensalidades não ouve a redução da bolsa que lhe foi concedida como ocorreu com a parte autora apostando para fim probatório o respectivo comprovante de pagamento em atraso no evento 52 então repito a Unifax em nenhum momento trouxe que existe uma clama do contrato atual e o não pagamento ou o pagamento em atraso acarretaria no perdimento da bolsa então doutor o senhor disse que vai a Unifax que está com a empresa privada que oferece 50% de bolsa e vai deixar de aplicar esse financiamento não vai deixar de aplicar não doutor então põe-se no contrato que o atraso na mensalidade exclui a bolsa então eu estou reformando a sentença para é permitido uma ordem se me for permitido rápido pode sim pode veja existe a normatividade eu sei que a vossa excelência falou corretamente como sempre que ela teria que ter ciência disso tudo bem agora me parece que o recurso ele anexou anexou não o recurso trouxe no seu corpo me parece que sim a assinatura da aluna da SUED no termo de no termo de conhecimento dela das normas eu acho que está no recurso qualquer prova carregada a recurso doutor nas razões ou em contra razões são indepertíveis doutor eu sei doutora mas não se encontra na com a defesa considerar o que foi é aduzido em termos de inicial exordial e de defesa doutor então a prova que o senhor traz foi interpretativa então doutor eu estou reformando o julgado para determinar que acionado aplique a mensalidade doutor objeto dos autos o disponho de 50% bem como arbitrar a imunização atividade no moral no valor de 5 mil reais que falha na informação então só trouxe a informação a nível de recurso intempestível então eu estou dando conhecimento ao recurso da autora e dando provimento é como diz eu agradeço a si mesmo prazer ver o doutor Márcio prazer um abraço obrigado a todos bom dia doutor Márcio bom dia bom dia Juliana próximo processo é o 43 de pauta relatoria de doutor Rosalvo Sara da Conceição em TINSA o número 0185-665-319-805-0001 apenas um advogado estão amém só anche inflation a mano a 鑫 a a a a a Vou proceder à última tentativa para o advogado. O pedido de sustentação foi feito por doutor José Maria. Foram feitas todas as tentativas, porém sem êxito. O próximo processo é o 44 de pauta, relatoria de doutora Eliane, Márcio Roberto e Banco Máxima. O número é 0157-19654-2019-805-0001. Tem apenas um advogado. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, doutora Maria. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número do OAB, a parte que a senhora está representando. Logo após, a senhora pode iniciar a sustentação. Perfeito. Giovana Bastam, pai, Corrêa, OAB BA 42468. Venho à tribuna pelo Banco Máxima, hora recorrido. Primeiramente, eu gostaria de saudar, além da turma, doutor Rosalvo, doutor Presidente, doutora Eliane, relatora, doutora Leonides. Bom dia. Bom, não vou me alongar muito nessa sustentação, porque trata-se mais uma vez de um caso de saque efetuado pelo cartão Crédito Sexta. Gostaria apenas de salientar que a sentença foi de parcial procedência já habitando um dano moral de R$ 3.000,00, conforme o precedente atualmente praticado por essa turma, com a devolução simples. Então, é por isso que eu pugno aqui pela manutenção da sentença, nos termos em que proferida, sem mais para acrescentar no presente momento. Também sei muito obrigada. Finalizou, doutora. Bom dia, doutora Giovanna. Vou olhar aqui a sentença, que foi de procedência. Foi parcial procedência, excelência. Então, vou manter a sentença, viu, doutora? Que está nos termos do nosso julgamento. Devolução simples e danos morais, que é a reserva de imagem consignável e cartão Crédito Sexta. Certo, excelência. Muito obrigada. Então, até a tarde. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora Giovanna. Obrigada, bom trabalho para vocês. Para a senhora também. O próximo processo é o 45 de pauta, relatoria de doutora Liene, GIC, gestora de inteligência Jefferson, no número 0169-621-16-2019, 805-0001. Tem apenas um advogado. Bom dia, doutora Fernanda. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia. Assim, está aparecendo um... Se a senhora quiser centralizar um pouco a câmera, mas também se não puder, não tem problema. Para mim parece que está centralizada, não está para vocês aparecendo? Está aparecendo o teto, mas tudo bem, doutora. Deixa eu ver aqui, então. Agora sim. Agora está perfeito. Pronto. Doutora, peço que fale o nome completo, o número da AB e a parte que a senhora está representando. Logo após, a senhora pode iniciar a sustentação. Só um minuto, que para mim não está aparecendo. Está aparecendo? Está me conseguindo me ouvir? A senhora saiu. Está aparecendo. Pronto? Agora sim, doutora. Pode começar. Só uma coisa antes de começar. Eu gostaria só de saber se vocês não estão, doutora, aceitando o pedido de preferência. Só a atitude de curiosidade mesmo, porque eu sou lactante, e aí a gente pediu em vários processos, e a gente não está... Estamos sim, doutora. Inclusive, na sessão passada, eu recebi um e-mail, a gente pede que envie para a gente um e-mail antecipadamente, para que dê tempo de imprimir, e a gente trazer para cá, eu já chego aqui ciente da situação, como aconteceu no sessão passada. Então, se a senhora puder mandar com uns três, quatro dias antes, é que a senhora já vai saber. Na verdade, quando a senhora já tiver certeza que vai ter a sessão, a senhora já envia um e-mail, e eu já coloco com preferência. Ótimo, obrigada pelo esclarecimento, doutora. Obrigada. Bom dia, excelências e demais colegas que estão acompanhando essa sessão. Meu nome é Fernanda Fontes, ABBA 59568, e faço a defesa da empresa gestora de inteligência de crédito. Eu vou iniciar minhas palavras fazendo só um breve resumo da pretensão da parte autoral. É uma ação ajuizada por Jefferson Lemos, em face da hora recorrente. O autor, ele sustenta que ele não foi notificado previamente de inclusão de dívida, de seu nome, no cadastro de ginásio de implantes contra o crédito, que é um serviço prestado por nós. Cumpre esclarecer que o recorrente é um birô de crédito, nós somos um birô de crédito, gestor de banco de dados, e que a gente presta também um serviço de proteção de crédito, que se chama contra o crédito. A gente informa ainda, excelências, que nós enviamos comunicação prévia via correio eletrônico, e-mail, apresentando as evidências de tal ato, através de um relatório no bolho da contestação. Nós juntamos no bolho da contestação os documentos que o autor recebeu essa notificação por e-mail. Conforme a gente comprovou o cumprimento da obrigação nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Existe uma controvérsia, uma possibilidade de envio da comunicação por meio eletrônico. E quanto a isso, é necessário argumentar o seguinte, primeiramente, a legislação mais específica, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que a notificação seja escrita. E aí, é preciso perceber que o código recepciona todo tipo de comunicação escrita, ou seja, não se trata de uma omissão. A pretensão do legislador é de dar uma expressividade à comunicação, permitindo que ela possa ser provada, se necessário. Como já dito em sites de defesa, em sites de recursos, a comunicação eletrônica tem sido utilizada em grande escala na era atual digital, em que pese a resistência de alguns níveis da sociedade. Foram citados exemplos da inclusão digital nas rotinas do poder público e privado, dentre os quais as regulamentações estaduais e uma loja digital no poder judiciário. O fenômeno do próprio processo eletrônico, adotado pelo Tribunal Baiano, que utiliza sistemas como ProJUD, PJE, ESAG, realiza intimações eletrônicas que, quando não são atendidas, causam graves consequências ao público, como desarquivamento de processo ou a perda do direito de ação. Cumpri ressaltar aqui o cumprimento da súmula 359 do STJ, que pacificou o entendimento de que o mantenedor de cadastro de proteção ao crédito apenas possui a legitimidade passiva para compor a ação, quando não há comunicação prévia da inscrição do nome do devedor em seus cadastros restitivos, o que não foi o caso em questão. Eu gostaria ainda de destacar que o serviço da Contralcred é uma empresa nova no mercado e, por razões técnicas, no ano de 2019, ele não era comercial. Perdurou todo o ano de 2019. O que significa dizer que não esteve disponível para consulta pública e, logo, nenhum consulente teve acesso a qualquer informação do débito. Exemplificando, significa dizer que, caso a parte autora buscasse, por exemplo, um crediário, ela não encontraria nenhuma resistência à sua pretensão, justificada pelo apontamento objeto dessa discussão, justamente porque a consulta aos dados se restringe ao próprio consumidor. conseguindo-se ainda que a parte recorrida, ela falhou em apresentar qualquer comprovação da negativação, seja uma consulta de caráter público ou qualquer negativa de crédito, né? Então, Excelências, nós estamos discutindo sobre uma negativação sem nenhum tipo de repercussão pública e a maior prova disso é que a recorrida não trouxe nenhum documento de consulta de força probatória pública e nenhuma negativa de crédito, né? Por estas razões, senhores, que nós pedimos a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da comunicação prévia eletrônica ou, ainda, a indisponibilidade dos dados para consulta pública, já que, tendo em vista que não houve nenhum prejuízo para a parte autora. A gente recai em procedência do pleito. Obrigada. Doutora Fernanda Luísa Conte Leitão, bom dia, é um prazer estar com a senhora. Bom dia, doutora. Sim, você entra através de videoconferência. Doutora, eu vou revisitar o meu voto e trarei na próxima sessão, que parece que é dia 13. Eu vou ler no início da sessão. Viu, doutora? Que dia, doutora? Desculpa. Próximo mês, certo. Ótimo, tá jóia, doutora. Muito obrigada. Tá jóia. Eu que agradeço. Um bom dia. Porque essa é uma matéria nova aqui. É a primeira vez que eu estou ouvindo. E a gente precisa identificar se a função dela é a mesma do arquivista, como o Serasa, como... Exatamente, doutor. Porque aí a notificação é aquela notificação enviou e a responsabilidade deles seria de arturismo. Mas precisa dar uma estudada melhor. Então, doutor, o que você acha conveniente tirarmos de pauta para estudarmos os três juntos? Eu acho que varia a pena. Eu mesmo estou com uma série de dúvidas. Eu queria dar uma estudadazinha. Porque a gente não firmar um entendimento sobre essa matéria sem ter um aprofundamento. Eu estou vendo a primeira sustentação, via a doutora falando sobre esse assunto. A legalidade ou não do e-mail, né? Como forma de notificação, né? Então, doutora Giovanna, acatando a opinião do doutor Rosalvo, eu acho melhor tirarmos de pauta, repautarmos, e a senhora vai ter a oportunidade de uma nova sustentação oral, porque realmente essa matéria é nova na nossa turma, e é melhor os três sentados e seguirem conjuntamente. Viu, doutora? Também venha a ter a oportunidade de massa repetitiva. Tá, Jó, eu agradeço, doutora. Um bom dia para todos vocês, bom trabalho. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo processo é o 47 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Elaine Ribeiro e o imóvel, o número é 0171810642019805001. Apenas um advogado. Obrigada. Última tentativa. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número da OAB e a parte que o senhor está representando. Logo após, o senhor pode apresentar a sustentação. Murilo Aguiar Domingues, OAB 52367, pela parte recorrente, Elaine. Doutor Murilo, é só para a gente otimizar. Eu estou dando provimento ao recurso de vossa excelência. Tem um padrão de dano, mas aqui, se o doutor quiser, eu posso antecipar aqui, dentro do padrão da turma para essas questões. Descumprimento de oferta. Certo. Pode prosseguir, doutor. Então, direito de consumidor, telefonia a alegação de descumprimento de oferta contratada, em razão de entrega de serviço inferior ou publicado, a da publicidade a qual o consumidor aderiu, frustrando suas legítimas expectativas. Sentença que declarou a demanda procedente, prova do fornecimento, em desacordo com os termos da oferta vinculada, evidenciando a má prestação de serviço, ilícito configurado, condenação da parte real no dever de cumprimento da oferta contratada e de compensação de dons morais, aqui arbitrado, em R$ 4 mil, recurso conhecido e provido. É como voto. Certo. Ok? Nesses termos, eu abro mão da sustentação oral, doutor. Ok, doutor. Então, doutora Eliane... Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Tá bom, obrigado. Não, não. Prazer rever por aqui. Obrigado, prazer todo meu. Bom dia. Bom dia, doutor. O próximo processo é o 49 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Lucas e Pandurata, o número é 0195-671-79-2019-805-0001. apenas um representante. Bom dia, doutor Lucas. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB e a parte que o senhor está representando, logo após, o senhor pode iniciar a sustentação. Certo. Lucas Rafael Vital Santos, OAB Bahia 57529. Estou pelo autor recorrente. Iniciar, doutor. Doutor Lucas, prazer em ver por aqui. Eu também vou tentar otimizar aqui. Eu estou dando provimento ao recurso da excelência. É um produto adquirido no prazo de validade, com impróprio consumo, com farta prova de vídeo documental, etc. Eu só estou estudando provimento e para fixar o dano moral. Se o vossa excelência quiser, eu posso anunciar. Ou quiser sustentar também. Rosalvo, sempre um prazer sustentar. O doutor relator do meu recurso. Eu fico satisfeito. Pode anunciar o voto, doutor. Esse é o processo daqueles que a gente aparentemente não é... Não houve o consumo. Mas foram vários vídeos feitos. Um biscoito que eu comprado com insetos por dentro do biscoito, dentro do prazo de validade, com parecendo uma teia de aranha dentro do biscoito. Foram feitas diversas comunicações com a empresa fornecedora na tentativa de resolver a administrativa e a empresa quedou-se inerte sem dar uma satisfação em solução ao consumidor. Para essas razões, eu estou dando provimento. Vendem estabelecimento comercial de alimento impróprio para o consumo, cujo vício é descoberto apenas no momento em que o consumidor irá ingerir o produto. Sentença que declarou em procedente da demanda. Prova da falha do controle de qualidade dos produtos comercializados e dos prejuízos resultantes do defeito para a saúde do consumidor. Falta de prova capaz de legitimar a exclusão do evento danoso do âmbito da responsabilidade, objeto do fornecedor, e listo configurado a condenação da parquera nos deveres de compensar em das morais, aqui arbitrado em R$ 3.000, recurso conhecido e parcialmente provido. Eu volto também com o relator, o SPJ até já tem julgado que é necessário... Até porque quando abriu, verificou, ele não ia consumir somente para... Eu vi até aqui um processo dessa forma, que a parte assina a identidade, mas o advogado... O seu áudio está aberto. Obrigado, doutores. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo e último processo é o 50 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Elaine dos Santos... Foi todo o finalzinho da noite ontem. O número 0015793252017, O número 0015793252017, 8050080. Não respeitaram a série de arquitetura e o resultado de isso foi uma alta... Bom dia, doutor Rosalvo, Foi pedido de noite mesmo, doutor Rosalvo. É porque a gente ainda não tinha sido intimado da inclusão em pauta, e quando a gente viu que estava marcado para hoje, pedimos. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número da OAB é a parte que o senhor está representando. Logo após, o senhor pode iniciar a sustentação. Ok. José Alfredo de Souza Cerqueira, OAB Bahia 57853, representando a parte autora, Hora Recorrente, Elaine dos Santos Silva, subestabelecimento ao evento 235. Realmente, eu gostaria de salvo a todos, na pessoa do presidente, o excelentíssimo doutor Rosalvo. Excelências, é um recurso exclusivo da autora, Hora Recorrente, onde está impugnando a sentença de procedência que julgou embargos à execução opostos pela Embasa. Nessa sentença, o juízo de piso limitou as astrentes ao teto do juizado e, inclusive, excluiu um pedaço, uma parte das astrentes já vencidas, em total desconformidade com o novo tratamento que o CPC dá para a matéria. Eu peço, eu sei da diligência de vossas excelências, mas peço uma especial atenção, porque estamos tratando de um descumprimento de lei federal, cujo recurso cabível, se aqui eu não conseguir reverter essa decisão, seria apenas um respiro para o STJ, o que é impossível em sede de juizados, excelência. A questão é o seguinte, houve um corte indevido de água em agosto de 2017 e ainda em agosto nós conseguimos eliminar evento 13, determinando o restabelecimento do serviço, real foi intimado pessoalmente nos termos da súmula com a servidade do STJ e não cumpriu a decisão de restabelecimento do serviço, excelência. Sentença e acórdão confirmaram eliminar e de maneira recalcitrante está havendo esse descumprimento desde o ano de 2017 no evento 7, 22, 25, 37, 60, 132, 187 e 188 nós informamos o descumprimento da obrigação de restabelecer o serviço de fornecimento de água e nada foi resolvido. Todavia, no que toca à execução das astentes, o que foi requerido, o juízo de piso limitou o valor da execução, o que não havia sido feito anteriormente, basta analisar no evento 13 e eliminar a concedida pelo doutor Pantoja. Evento 13 e concessão da concessão da eliminada não houve limitação. E além disso, o juízo de piso limitou o valor das astentes e excluiu um pedaço da multa que o réu já havia encolhido. O que foi que aconteceu? Para deixar em 40 salários mínimos, o juízo de piso pegou o dano moral de 8 mil, que atualizado já estava em 11.823, 77, e somou com a multa diária que ele deixou em apenas 28 mil e 96 reais e 23 centavos, para totalizar 39 mil e 920, que são 40 salários no ano passado. Ou seja, excluiu grande parte da multa para poder somar com dano moral, multa mais dano moral, e chegar nos 40 salários, excelência. É essa questão que estamos impugnando. Peço máxima vênia para ler o parágrafo 1º do artigo 537 do CPC, que preconiza o CPC de 2015. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincida, ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, etc. O CPC só autorizou a exclusão, limitação, etc., da multa vincida, aquela que o réu vai incidir no futuro, não da multa vencida, em que já incorreu pelo descumprimento. Excluir a multa, limitar a multa vencida, era possível à luz do CPC de 1973, mas a nova dialética processual mudou a tratativa desse tema. A lei é clara, a lei é clara. Acreditamos que tenha sido um lapso do juízo de piso, mas que é necessário ser revisto porque não teremos como levar a matéria para o STJ, mas a lei é clara. Agora temos dois anos e onze meses de descumprimento, excelência, e o réu não está fazendo nenhuma questão de cumprir a decisão, a autora está sem água e ainda ganhou um presente, ganha a exclusão da multa. Aí eu peço, venha, para citar aqui um precedente da própria quinta turma recursal, da excelentíssima doutora Maria, é o processo 8680, dígito 88, 2015, 8050080, onde a limitação da multa foi afastada. Esse processo foi patrocinado pelo nosso escritório também. Fica, então, pedido aqui de provimento do recurso para reformar essa sentença, excelência, e que a multa não tenha nenhuma limitação e que possamos executar todo o período, subsidiariamente, caso isso não seja acolhido, que então tenhamos 40 salários de limita, mais o dano moral que foi arbitrado. Muito obrigado, excelência, essa sustentação. Obrigado, doutor Lucas. Doutor Lucas, essa é uma matéria nossa, pacificada aqui, nós entendemos que a multa para o descumprimento de obrigação não está adestrita ao teto do juizado, isso é pacífico, entre nós não há nenhum problema. Tampouco ela deve ser somada ao valor do dano moral para fazer um pacote de 40 salários menos, isso não está... Agora, ela pode também ser reduzida ou alterada a qualquer tempo que a multa para o descumprimento de obrigação fazendo faz coisa julgada nunca e, a depender da obrigação, a gente adequa ao caso. No caso dos autos, aqui ficou a emenda, eu não estou fazendo adequação nenhuma, não, faz executória em base à abusividade no corte do fornecimento de serviço essencial, sentença que acolheu os embargos executórios no posto, reduzindo o montante, execuendo, insuficiência da execução reconhecida na adequação do montante arbitrado aos fatos e prós processuais, tendo em vista tanto a extensão lesiva da manutenção do descumprimento quanto o lápis temporal da desobediência, restituição da eficácia da multa ordinária, originalmente fixada pelo juiz Acol, recurso conhecido que ficou no valor do cálculo que foi apresentado, que é de 40.823,47. Pela ordem, o senhor pode me tirar uma dúvida? Esse cálculo foi, o senhor está limitando ao valor do cálculo ou a todo o período de descumprimento porque esse cálculo está errado e a gente informou isso lá embaixo. Se o senhor limitar o valor do cálculo, a gente vai ter um probleminha quando o processo voltar. O cálculo não foi feito do período todo de descumprimento. Tem mais de um ano perdido nesse cálculo. Doutor, então eu vou ter que dar uma olhada nesse cálculo aqui porque o valor que está aqui é o 29 mil acumulado e o valor 47. O desenho é esse, eu só vou ajustar o cálculo e vou fazer um valor líquido e leio na próxima sessão o valor líquido. Muito obrigado, excelência. Para não deixar aberto assim. Ok, muito obrigado. Finalizou, doutor? Finalizei. Boa tarde. Obrigada. Bom dia. Esse foi o último processo, doutor. O áudio do senhor está aberto, doutor Rosalvo. Esse foi o último processo. Bom, então, não havendo mais processo a ser ligado pela manhã, declaro encerrada a sessão, voltamos à tarde, às 14 horas. Valeu. Essa é a minha turma, essa é a quinta. Até mais tarde. Bom almoço. É, bom apetite. Até mais tarde, doutores. E aí, bom apetite. Tchau, tchau. E aí, bom apetite.